158, uma rodovia que passa hoje quase 2 mil carretas por dia, ela está praticamente 100% asfaltada, a não ser em pouco mais de 100 quilômetros que atravessa uma reserva indígena que foi criada há poucos anos atrás. Precisamos, ministro Tarcísio, presidente Jair Messias Bolsonaro, encontrar uma solução para esses problemas que afligem a infraestrutura do país, que é os entraves ambientais. Eu sei, conversei com o ministro Onix, nós temos hoje no Congresso um novo marco do licenciamento. A coragem que o senhor tem demonstrado para inventar temas que nunca outrora foram, eu tenho certeza que nós poderemos criar uma nova realidade que traga justiça, que preserva o meio ambiente, mas que preserve o interesse dos brasileiros e de quem trabalha e de quem produz nesse país. Precisamos fazer uma nova realidade, um novo marco jurídico para que esses licenciamentos possam destravar obras importantes em todo o país, como a 158 e tantas outras que estão presentes em todo o país. Muito obrigado, ministro Tarcísio, muito obrigado a todo o governo, muito obrigado a nossa bancada federal, senadores, deputados, obrigado a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, que tem nos apoiado, porque é com o apoio e a união de todos que nós vamos fazer desse país. O país não...